A gente ainda não é nada conclusivo, mas pelo que já havíamos identificado já há cerca de 10 meses, até foi um ofício expedido nosso, na época, até antes do secretário de meio ambiente atual assumir, nós perguntamos o que era isso aqui, que era uma obra que parecia que estava suprimindo a área de restinga aqui e não sabíamos ainda o que ia surgir, pelo visto, agora a gente vê aí, foi um muro que não temos ainda a conclusão, vamos reunir todos os elementos, parece que ainda avançou um pouco mais, isso ainda vai ter que ser analisado aí, mas pelos moradores, os frequentadores aqui, estão informando que o muro avançou mais um pouco, do que já era objeto da nossa contestação, que todas as casas avançam 12 metros. Tá ótimo, obrigada. Obrigada.